Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou abrindo uma exceção porque sexta-feira nós tivemos uma aula excelente aqui que chamou a atenção de muitas pessoas e por receber vários pedidos no Instagram e também aqui no canal eu fatiei essa aula em duas partes principais, estou disponibilizando a primeira hoje como projetar de forma profissional utilizando o Kadsimu para que você consiga mexer inclusive no aspecto visual do seu projeto. Então já corre, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente especialmente para você e não se esqueça, sexta-feira é dia de aula ao vivo. Estou com um projeto feito em Kadsimu, um projeto que pode ser considerado um projeto profissional com todos os itens que são necessários em um projeto então é muito importante que você acompanhe papel e caneta em mãos para anotar as dicas que eu vou passar aqui. Esse projeto que está aparecendo aqui é um projeto 100% desenvolvido em Kadsimu e aí eu vou explicar mais algumas coisas legais que dá para você fazer para deixar o seu projeto ainda mais profissional caso você queira incrementar, caso você queira dar um ar de profissionalismo maior ainda e até para não ficar com aquela arde que foi feita em um software gratuito como por exemplo o Kadsimu. Sim, é possível fazer um projeto aqui deixando com as mesmas características de um software pago um C-Eletrical, um Eplan, um Eplus, um Q-Eletrotec, um... enfim, qualquer que seja o software um AutoCAD Electrical eu vou mostrar para vocês. Quando nós trabalhamos com softwares de projeção o objetivo é elaborar o melhor diagrama com a compreensão mais simples possível para quem estiver montando ou dando manutenção ou mesmo instalando equipamento não tenha dificuldades. Então nós temos que elaborar um projeto elétrico pensando que talvez não seja você a pessoa que vai montar talvez não seja você a pessoa que vai instalar ou talvez não seja você que vai dar manutenção. Mas caso seja você, também estará muito fácil. Nós temos que pensar que a pessoa que vai executar esse projeto ela tem menos conhecimentos técnicos do que você que está elaborando esse projeto. Por isso é tão importante que você faça um projeto com o maior número de detalhes sem exagerar nas informações que podem gerar dúvidas. um projeto tem que ter todas as informações necessárias mas ao mesmo tempo tem que ser um projeto clean um projeto que tenha as informações necessárias e úteis para o projeto sem faltar nenhum detalhe mas também sem exagerar para causar dúvidas. As informações tem que estar contidas no projeto mas ser o mais objetivas possível. E a gente consegue observar isso nesse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui na tela eu quero que vocês acompanhem, quero que vocês observem comigo o seguinte. Então dá uma olhada aqui. Esse é um projeto que ele foi feito 100% em Cadicimu. 100% em um software gratuito que vocês têm acesso. Vocês podem baixar no meu site de forma totalmente gratuita. Ele está disponível para vocês baixarem em português e em inglês na versão que vocês quiserem melhor se adaptarem. Esse projeto aqui, se você fizer um projeto desse, esse é um acionamento local e remoto ou seja, é um motor que pode ser acionado na porta do quadro ou com um comando à distância. Eu peguei um projeto qualquer, um que eu já tinha disponibilizado já fiz inclusive vídeo-aulas sobre ele aqui mas essa semana muitas pessoas me perguntaram por conta de um Reels que eu fiz no Instagram e se você não me acompanha no Instagram é arrobaelétricarracional. Muitas pessoas perguntaram, falaram ah, mas esse vídeo não foi, esse projeto não foi feito no Cadicimu não dá para fazer isso no Cadicimu, como é que faz? Como é que desenha essa linha tracejada? Como coloca as referências cruzadas? A seção dos condutores? Então calma que eu vou explicar tudo isso daqui para vocês. Primeiro, o software Cadicimu, ele é um software gratuito que tem várias funções, mas você só consegue desenvolver bem se você tiver algumas habilidades para poder trabalhar com ele. Então a primeira informação e como eu parti com esse projeto aí foi trabalhando com a entrada de alimentação. O primeiro ponto que eu fiz nesse projeto aqui que eu faço em todos os projetos é definir a entrada de alimentação. Então quando você vai elaborar qualquer projeto você precisa saber qual é a tensão de alimentação qual é a quantidade de fases a tensão de linha, que é a tensão entre fases e a tensão de fase, que é a tensão existente entre fase e neutro. Feito isso, você vai elaborar você vai pegar um retângulo aqui desenhar um retângulo como esse daqui vou até fazer em cima desse só para vocês terem uma ideia vou habilitar as linhas de grelha aqui que fica mais fácil a grade, eu coloco aqui e dou um OK quando eu coloco, eu jogo para cá só para ficar do mesmo tamanho eu venho aqui e pego uma alimentação que já está pronta no projeto e coloco ela aqui observem que agora eu defini a entrada de alimentação eu coloquei aqui o desenho da entrada de alimentação exatamente igual está aqui daqui é que vão partir os condutores para não ficar esse X aqui dentro eu quero colocar do lado de fora eu apago, com um duplo clique aqui eu venho e desabilito a função visualizar quando eu habilito aqui visualizar ele vai aparecer o X só que eu não quero que esse X apareça interno o X sempre vai representar a régua de bornas com a ferramenta de texto eu coloco um traço com a caixa alta habilitada eu coloco XZ e coloco aqui ao lado por que XZ? porque é a régua de entrada de alimentação ainda com a ferramenta de texto eu vou escrever entrada de alimentação e vou colocar aqui em cima observem eu estou colocando exatamente como eu fiz aqui e aí eu vou escrever os 380VCA que é a tensão entre fases e 220V caso eu queira que é a tensão entre fase e neutro se eu já tenho esse escrito basta dar um CTRL-C e um CTRL-V e pessoal está feito tão simples quanto isso você desenha você não precisa de um software profissional para fazer isso agora o que você precisa quando você trabalha com o CAD SIMU para que você não tenha problemas é sempre ir fazendo e salvando então a primeira coisa que você define é a entrada de alimentação logo a seguir da entrada de alimentação você vai definir o seu disjuntor de entrada em função da carga que você está instalando por exemplo no meu caso eu quero partir um motor e deixar uma sobra nesse quadro esse motor ele não irá consumir mais do que 32 amperes portanto 32 amperes é uma entrada mais do que suficiente eu poderia trabalhar com o cabo de 4 milímetros aqui na entrada mas eu optei por trabalhar com por exemplo os 6 milímetros onde eu tenho uma folga 32 milímetros significa que o condutor está acima do disjuntor com capacidade de condução de corrente superior aos 32 amperes porém eu tenho um corte de corrente de 32 amperes curva C que é uma curva que suporta de 5 a 10 vezes a corrente nominal no momento da partida então quando você vai desenhando o seu projeto aqui você ainda tem a opção de com a ferramenta de texto colocar uma a linha do equipamento que você está trabalhando por exemplo eu vou trabalhar com o disjuntor da WEG então eu coloco aqui WEG e estipulo e poderia até colocar o modelo do disjuntor aqui posso colocar aqui em cima ou posso colocar ao lado então eu estipulo aqui e poderia colocar o modelo lá do meu disjuntor isso facilita a vida de quem vai montar de quem vai comprar de como você vai fazer a lista é importante que quando você estiver desenhando esse projeto aqui você já vá listando os componentes que você está utilizando por exemplo olha que simples se eu estou definindo que a minha régua de entrada é para suportar cabos de 6 milímetros e eu sei que os cabos que vão chegar não são cabos superiores a 6 milímetros os meus 5 bornes de entrada aqui são bornes de 6 milímetros agora se por influência da distância os condutores que vão chegar até o meu borne de entrada são superiores a 6 milímetros como por exemplo 10 milímetros para compensar queda de tensão fator de correção de agrupamento ou mesmo fator de correção de temperatura ou todos estes associados então eu coloco aqui que eu estou da parte interna do quadro com 6 milímetros mas esses bornes aqui eu deixo preparados para receber cabos de 10 milímetros então aqui eu já vou listando os meus equipamentos então eu já coloco aqui os bornes de entrada depois eu determino qual é o disjuntor e aí eu vou determinar a marca posso escolher o fabricante e já vou listando já sei que vou trabalhar com cabos de 6 milímetros até chegar na saída do meu interruptor diferencial residual muitos me perguntam mas interruptor diferencial residual não se utiliza em quadro de comandos sim utiliza-se sim o que não é comum utilizar-se são interruptores diferenciais residuais de 30 miliamperes que é uma sensibilidade muito baixa aliás muito alta porque ele vai disparar com uma baixa fuga de corrente e quando nós trabalhamos com motores circuitos externos nós precisamos dar uma sensibilidade um pouco maior porque pode haver alguma influência que cause uma descarga uma fuga de corrente superior aos 30 miliamperes mas trabalhando dentro dos 300 ou mesmo 500 miliamperes dependendo do local de instalação e das regras daquele local que é estipulado pela norma mas em média quadros de comandos elétricos trabalha com 300 miliamperes para interruptor diferencial e sim se o quadro de comandos elétricos não tem interruptor diferencial o quadro que alimenta o quadro de comandos obrigatoriamente deve ter por via de regra coloque sempre nos seus quadros de comandos para quem tem dúvidas se isso é verdade ou mito é só observar os projetos que eu faço que eu monto com a minha equipe no meu instagram e vocês vão ver que todos os quadros que nós montamos eles contém interruptores diferenciais residuais e ali a gente está falando de usinas refinarias sistemas de fornecimento e abastecimento de energia dentre várias outras aplicações como instrumentação e outros mais na área da indústria pesada então não me venha com essa história de que quadro de comando não suporta interruptor diferencial porque isso é mito é balela de quem não sabe trabalhar e não sabe projetar confia no que eu estou te dizendo a configuração dessa página aqui como que eu consigo visualizar a configuração dessa página vocês conseguem observar que a quantidade de colunas que eu tenho aqui é maior do que uma 4 portanto se eu vir aqui em arquivo e configurações vocês conseguem observar que eu estou trabalhando com o formato A3 formato 2 então eu estou trabalhando com o A3 na horizontal porque assim eu tenho maior espaço para comportar o meu diagrama de potência o meu diagrama de comando a lista de símbolos e o meu relatório de bornes então com essa configuração aqui eu consigo ter todos os elementos em uma única página considerando que eu quero o meu projeto de comandos elétricos em uma única página porém quando você está fazendo um projeto profissional um pouco mais complexo até do que esse daqui deixa eu colocar a impressão para um você tem que dividi-lo por páginas para ficar mais fácil de consultar e mais fácil para quem vai elaborar a montagem ou a manutenção e eu vou explicar isso depois quando você abre esse projeto aqui no formato A3 que poderia ser dobrado no formato padrão que se dobra no formato A3 nós enxergamos aqui a parte de potência de entrada ou seja a entrada de alimentação nós temos aqui a parte de potência do circuito de alimentação do motor e nós temos o circuito de comando de acionamento do motor tenho toda a tabela de símbolos aqui a legenda de símbolos aqui ao lado e tenho também a régua de bornes para facilitar a vida de quem vai eletrificar esse quadro quem vai instalar o quadro sabe que a régua de bornes vai estar devidamente identificada como XZ para os cabos de entrada de alimentação então são os condutores ali que vão trazer uma tensão de 380 volts entre fase com 60 hertz ou seja 230 entre fase neutro a alimentação do motor sai com os 3 condutores fase mais o condutor terra e o acionamento remoto tem apenas 3 condutores ali algo interessante que poucas pessoas utilizam mas os meus alunos do curso de comandos elétricos aprendem como usar de forma correta são as referências cruzadas observe que aqui eu tenho uma bobina isso eu explico uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos no curso de comandos elétricos é que quando você faz um projeto e você tem uma bobina seja ela de um relé ou mesmo de um contator e um contator nada mais é do que um dispositivo eletromecânico que vai ser acionado através de uma corrente elétrica comutando os seus contatos chaveando os seus contatos então toda vez que você coloca a bobina aqui então olha KM1 bobina A1 e A2 a gente sabe que esse símbolo elétrico aqui representa uma bobina então logo abaixo eu coloco essa cruzeta que vai identificar a referência cruzada na página 1 coluna C linha 3 eu tenho um contato normalmente aberto na página 1 coluna E linha 4 eu tenho outro contato aberto na página 1 coluna F linha 4 eu tenho outro contato aberto já na página 1 coluna F linha 4 eu também tenho um contato fechado se nós observarmos aqui nós vamos encontrar os contatos fechado aberto aberto do nosso contator então eu tenho 1, 2, 3 contatos abertos e um contato fechado a gente já consegue visualizar tudo isso daí no nosso projeto então eu tenho aqui a parte de potência do KM1 onde eu tenho os contatos abertos aqui então uma sequência de contatos abertos 2, 3 e 4 contatos 1, 2, 3, 4 contatos porque que esse daqui eu represento uma única vez porque é um conjunto que vai ser acionado totalmente quando a bobina for energizado que é a parte de potência elétrica do contator e o contator também já está devidamente identificado aqui ó como 1 barra D que é página 1 coluna D linha 6 onde fica a bobina que é essa bobina aqui como que eu fiz para colocar essas referências cruzadas na parte de potência é muito simples eu dou um duplo clique e na parte da função eu identifico aqui ó coluna 1 barra né aliás página 1 barra coluna D linha 6 então 1 é a página sempre primeira página barra depois a coluna dois pontos a linha está identificado eu espero que você tenha dado like nesse vídeo espero que você tenha compartilhado tenha convidado seus amigos para participarem dessa aula pessoal esse foi o conteúdo de hoje eu estou deixando para vocês aqui o link na descrição desse vídeo o primeiro link para se matricular no curso de comandos elétricos que vocês vão aprender tudo o que eu ensinei aqui e muito mais eu ensino isso e muito mais então corre garante uma vaga para você fazer parte do meu treinamento fazer parte dos vários alunos que já estão projetando sem precisar de nenhum software específico sem precisar de nenhum software caro porque o valor que você investiria num software hoje você investe no treinamento com muito menos um valor muito menor aprende a projetar monetiza o teu conhecimento ganha um bom valor e aí continue investindo na tua carreira eu trabalhei por anos somente com o Cadicimu então eu falo por experiência própria hoje eu desenvolvo qualquer projeto em Cadicimu com o conhecimento e as habilidades que eu adquiri e garanto que se você seguir o meu método passo a passo você vai aprender e esse foi o conteúdo de hoje eu espero que você tenha gostado se você ainda não se inscreveu se inscreve ativa as notificações e sexta-feira 19 horas é dia de aula ao vivo e pra você que quer aprender isso e muito mais então se matricula no primeiro link na descrição desse vídeo aqui garantindo a sua vaga para o nosso curso de comandos elétricos deixando mais dois vídeos para você continuar acompanhando esse conteúdo a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e tchau 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 Tchau